MÚSICA Estamos na altura de Natal e isto leva-me numa reflexão. Alguém que eu não conheço, uma mãe com 38 anos, três filhos, uma filha de 16, uma filha de 6 anos e um de 6 meses. Uma pessoa pedia ajuda. Humildemente não tinha nada para o Natal. Queria um frango, queria fazer um bolo, porque o filho tinha pedido. A pessoa não tinha, só tem água e açúcar em casa e não tem. Estava entre os remóveis para fazer algum dinheiro. Do meu marido, um monstro, violou, violou a filha com 16 anos. E a pessoa não tem Natal, mas está a tentar ter Natal. Da história, este mês fui aqui a várias superfícies comerciais peditórios para bens alimentares e outras instituições. Eu ontem perguntei a uma, a terceira que estão aqui a fazer. Curioso que, só nesta altura de dezembro, é que há preocupação em recolher bens alimentares para dar às pessoas tudo. São os grupos corais, os grupos que vão, sei lá, aos lares de idosos, vão fazer tudo. Às vezes até se juntam, marcam três ou quatro grupos para a mesma data. E o resto do ano? Eu perguntei ao menino que estava a pedir, a recolher alimentos. Eu disse, nunca o vi aqui. É Natal? Sim, é Natal. E as pessoas comem? E em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em junho? Não é Natal? As pessoas não comem? Não têm direito também a ter música, a ter festa? Natal é um tempo difícil. Famílias divididas. Família do pai, família da mãe. Tanta, tanta miséria. Para muita gente não há Natal. Celebramos o nascimento de Jesus que nos veio para salvar. Hoje não há Natal. Mas se eu quiseres, se tu quiseres, amanhã será Natal. Como diz o poeta, Natal é quando o homem quiseres. É pena que o homem só queira. Não só se lembra que Natal é no dia 25 de dezembro. Feliz Natal para ti.